O Jornal André Amorim O Jornal André Amorim O Jornal André Amorim O Jornal André Amorim Hoje é o selo número 3 do volume 5 da coleção Enciclopédia do Estudante do Seu Jornal André Amorim O Jornal André Amorim O dia.com.br Enciclopédia do Estudante Toda família tem que ter uma 20 volumes de encabador com 320 páginas cada 8.500 fotos 5.000 ilustrações e 900 mapas Para alunos do sexto ano do fundamental ao vestibular 1.500 páginas do seu país Informações atualizadas Escrito de acordo com a nova reforma ortográfica Juntando 4 selos e pagando 12 reais Você receberá um volume da coleção Vencedor em 2006 do World Didact Award O mais importante prêmio do mundo Para materiais educacionais e pedagógicos Enciclopédia do Estudante No seu Jornal O Dia Eu lendo para você HSBC No Brasil e no Mundo HSBC Quer conhecer Deus? Ele está aqui na Terra É verdade Conheça o Ministério Internacional Crescendo em Grácia A sede nacional É na Rua Barão do Bonitio 88 Engenho Novo, Rio de Janeiro 7.200715-003 Reuniões Sextas-feiras 7h30 da noite E domingos Às 10h da manhã E o telefone 021-3278-6742 Repetindo 3278-6742 E o e-mail Brasil Arroba Crescendo Engrácia .com Repetindo Brasil Arroba Crescendo Engrácia .com E o site é www.seguebrasil.com Repetindo www.cagbrasil.com Você é um abençoado Com todas as bênçãos Confia as ofertas As Casas Bahia No seu jornal dia Cada promoção Das Casas Bahia Que é uma beleza Casas Bahia Dedicação total a você www.casasbahia.com.br www.casasbahia.com.br Casas Bahia Dedicação total a você Uma Dias Manhãs 85 Graças a evolução da tecnologia científica Uma senhora de 85 anos Acometida no mal de Alzheimer Deu à luz um belo bebê Quando ela saiu da maternidade E foi para a casa Suas parentes Vieram para visitá-la E conhecer o bebê Podemos ver o bebê? Perguntou uma delas Ainda não Respondeu a mulher Passaram-se 10 minutos de papo E outra parente perguntou E agora podemos ver o bebê? Ainda não Respondeu outra vez a mãe Após alguns minutos As parentes perguntaram novamente Podemos finalmente ver o bebê? Não Respondeu a mulher novamente Mais tarde um pouco As mulheres já impacientes Perguntaram em couro Ok Podemos ver o bebê? Quando ele chorar Respondeu a mãe Quando ele chorar Perguntaram curiosos Por que somente quando ele chorar? A mãe pensou um pouco E respondeu Porque eu me esqueci De onde eu coloquei As notícias por favor E agora no Jornal André Amorim A notícia mais lente do dia Estado antecipa pagamento E muda calendário de 2009 Salário de dezembro Entra na conta no dia 6 de janeiro Para os servidores de todas as faixas Mudanças valem para todos os meses do ano que vem Na página 17 do dia Confira as datas No caderno ataque de um dia Ronaldo passa a perna no Flamengo A torcedora do Flamengo Foi surpreendida com a notícia De que Ronaldo não vai vestir a camisa rubroneira em 2009 O atacante que passou os últimos meses treinando na gave E dando declarações de amor ao clube Fechou com o Corinthians Revoltados com o que consideram uma traição Torcedores queimaram camisas da campanha Fica Ronaldo O fenômeno disse que não recebeu nenhuma proposta do Flamengo Bom, se recebesse aí A história seria outra E de fato Ronaldo é flamenguista No caderno dia D de dia Longe de casa Aos 59 anos Lutando há 5 meses contra o câncer Liguinho da beija-flor Admite ficar fora do carnaval em 2009 Ele revela o drama Que viveu no ensaio técnico sexta-feira Quimioterapia tira energia Você puxa o fôlego E ele não vem No caderno digital e tal No seu jornal dia O celular dá o caminho Aparelhos com GPS integrados Viram febre Ainda no digital e tal Já é Natal Dicas de presentes para os fãs de tecnologia Justiça é indicia da Dolabela Ator foi indiciado ontem por lesão corporal grave A camareira Esmeralda de Souza Honório A Esmer A pena pode chegar a 5 anos de prisão O universitário Rafael Adnet Acusado de agredir o ator Marcelo Novaes Também será indiciado Fora crise E o brasileiro cresce 6,8% Acima do que é esperado Sumiço de Santa Provoca guerra de vizinhos em prédios de Vila Isabel Na coluna Informe do dia Imagem fica a pé Bombeiros negam o carro Para levar e emanjar em procissão Concursos Mais carreiras Estado cria novos cargos No funcionalismo para 2009 César Maia nem saiu E já avisa que quer ser prefeito de novo Médicos do Estado Vão receber 2 mil reais Por plantão em emergências Planos de saúde Reajuste para idosos Chega a 104% Pesquisa do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor Prova que empresas Adotam práticas de expulsão Para se livrar dos clientes Que passam dos 60 anos Aumentando as mensalidades Em até 104% Em alguns casos Relatório revela ainda Que idosos Muitas vezes Tendem Sem entrevistar Pessoalmente Na hora de contratar o plano A ANS Vai fiscalizar a denúncia E punir Empresas E agora A última do Jornal Até a noite E a última do Jornal André Moinho Jornal cheio de notícias Até o fim Justiça Ou melhor Cabral joga futebol No Dona Marta O governador Cobrou mobilização E trabalho Em conjunto Com a comunidade Livre do tráfico E disse assim É hora de mudar o jogo Muito obrigado Pelo acompanhar E pela audiência O Jornal André Moinho Edição 607 de hoje Quarta-feira 10 de dezembro De 2008 Fica pela equipe Um super beijo Para vocês Um forte abraço E até amanhã Se fizer Fica agora Com um trechinho De Jerry Adriana Jerry Adriane Quer ver E a música Doce Doce Amor Que você declara Melhor semana O melhor dia Da sua vida Foi Foi Ah papai Não se doce amor Não se doce amor Que eu vou te encontrar Meu bem seja onde for Eu vou te encontrar